Damião! Eu juro que se sair desta casa, não vai tornar a entrar jamais! Não se preocupe, eu não penso em voltar. Agora eu entendo porque o meu pai te abandonou. A vida dele deve ter sido um inferno junto de você. Cala a boca! Adeus, mamãe. Maldita seja, Elisa Castanhão! Maldita! Mil vezes maldita!